E o alisamento capilar se tornou uma febre. É feito na maioria dos salões de beleza e também em casa. Mas é preciso tomar cuidado para não deixar os fios fracos e quebradiços. Confira na reportagem de Daniela Ramírez. Existem diversas técnicas para deixar os cabelos lisos. O resultado pode ser a curto ou a longo prazo. Pode ser a possibilidade permanente ou semi-permanente. Para quem quer passar um fim de semana com o cabelo liso, uma escova é o suficiente. Mas para quem quer domar um pouco melhor os cabelos, nós temos opções de escovas progressivas, escovas definitivas e alisamentos temporários. Mas para não agredir os fios, é preciso saber dos riscos desse tipo de procedimento. Pode acontecer quebra do fio, pode acontecer a queda do cabelo, pode acontecer lesões no couro cabeludo, principalmente com produtos que tu não sabe a procedência. Em primeiro lugar, tu tens que saber quais os produtos que estão sendo usados no teu cabelo. Porque é uma obrigação do cliente chegar ao salão e pedir ao cabeleireiro que mostre quais produtos estão sendo usados. Que os produtos têm que ter a Anvisa e tem que ter a autorização do Ministério da Saúde. E para evitar que isso aconteça, depois de fazer o alisamento, é indispensável deixar o cabelo bem hidratado. Tem que ter um bom shampoo, um shampoo suave com pH baixo, né, porque ele não vai danificar o cabelo. Um bom condicionador ou um creme rince e hidratação, máscara capilar de hidratação. Além disso, é necessário procurar um profissional especializado. Ele vai indicar os produtos mais adequados para o seu tipo de cabelo.